Cê é louco, rouco da meiota, parece até a sobração O coração vai a milhão, e quanto mais dinheiro brota Renova as dedeiras, cortão, aquisição, alto escalão Se joga o meu cu e vem, entra no clima Progresso e mutição, neném, virou rotina O mão pra chavila, combinou com a conversível As top confirmar, DJW é outro nível Não é questão de luxo, é costume, caro nos artigos Não há junto inimigo, eu sei, Deus está com... Galera, fazer um tutorial aqui de como modelar escapamento de moto No Blender, cê vai no Google e vai achar a foto do escapamento que cê quer Vamos ver aqui, ó Escapamento XTM Minha amigas, é a soca Ah, infeliz Trocar a bateria do computador, malta foda Aqui Cê vê imagens Dá pra modelar usando essa foto aqui Tá ligado, rápido Então vem, deixa eu ver Vamos modelar Isso daqui mesmo Salvou lá, né Cê abre o Blender Galera, baixe 278 Esse 279 é meio pesadinho O PC fraco Tá ligado Cê vem em File Não, que File, louco Cê vem em... Aperta N Ó Aí cê vai abrir esse painel aqui, ó Cê vem em Backgrounds imagem O... Cono O mauser tá dando dois cliques sozinho Vem aqui Desktop Etop e meio até 1000 graus Então, você aperta 713713713713713713 Aí cê deixa no 3, que é o... Raid Aí é pra aparecer imagem Agora o que cê vai fazer, meu amigo? Você vai apertar SHIFT A Vai aparecer aqui Você vem em CILINDER Cilindro vai estar assim Você aperta G Pra você mexer a tela assim Você segura SHIFT Aperta a bolinha do mouse E mexe o mouse Pra você mexer a tela assim Aí pra você puxar isso daqui Você aperta G Aí você confirma Clicando com o lado catiro Confirmou Aí você aperta R 90 Confirma Apertando com o botão catiro Aí você aperta S Aí você vem aqui e diminui Confirma Aí você aperta G Arrasta até aqui Ou doença de mouse Um mouse aqui Você aperta Vai estar assim Você aperta TAB Aí você aperta Z Pra ficar invisível Aí você dá um zoom aqui Você segura Alt e clica com o lado que mira Tá vendo? Já era moleque Aqui ó Você aperta E Pra dar o extrude Você puxa aqui mais ou menos E rotaciona Confirma né Rotaciona Confirma Extrude de novo Aperta aí Rotaciona Move um pouquinho Extrude de novo Rotaciona Confirma Aí você vai Você vai fazer isso aí Você vai vir aqui ó Você vai Tá puxando aqui ó Com G Você aperta G Pra mover Você rotaciona ele um pouquinho Assim Aí você dá um extrude Confirma Você rotaciona Extrude Confirma Aí você dá Um extrude Você vem Aí tipo Você aperta 3 E você aperta A bolinha do mouse Segura na bolinha do mouse E gira Aí você aperta esse Aí você vai Levantar Você vê mais ou menos Como vai ficar aqui O seu Não levanta Aí você confirma De novo Você puxa aqui ó Pra meter o louco mesmo Acho que é um pouquinho maior Né? Não Vai assim mesmo Aí você Dá um Não Vou deixar um pouquinho maior Só Não Não Vai assim mesmo Você dá um extrude Né? Tem que dar um extrude Galera Nossa Um pouquinho maior É apelido Véi Assim ó Ah Dá um S Confirma Extrude Extrude Galera Extrude Aperta 3 de novo Pra voltar É agora aqui Né galera Aqui Se eu puxar até aqui Aponta Aí você jogou aqui Você dá um R R Não Dá um R X X Y Z R X Primeiro né Aí você arrasta aqui Deixa aqui Aí você dá um E Ô porra Pra você voltar Se dá contra o Z Pode olhar aqui Galera Você dá um R R e Z Assim ó Pra ficar tipo Esse relevinho aqui Tem lá Mas não faz tanto Senão vai ficar só mal Tá vendo Com os polimic Juntou Deixa eu ver Não Tá Até que tá bom Agora o que você vai ter que fazer Você vem aqui no Z de novo Ó Tab Você volta Ah você Você aperta aqui ó Nesse quadradinho aqui Você aperta nessa face aqui Você vem no Z né Aperta só o Z ali Você aperta E Você puxa lá embaixo Galera Não Ô doença Ctrl Z pra botar Você diminui um pouquinho ó Pra fazer tipo aquele relevinho Que fica até aí No ponteiro Só um pouquinho Você diminui também ó Você aperta Z Aí você puxa lá pra dentro Aí você aperta G ó Aí você puxa lá pra dentro Pode puxar né Galera ó Mal pra dentro Beleza Vê se não ficou fora né Aqui né Não ficou fora Tá dentro Certinho no meio Não A RZ ó Deixa eu ver Sei lá É certinho aqui dentro Se rotacionar ele aqui dentro Vai ficar assim bugada Não vai ficar assim bugada Dá um smooth né Delay já né Cachorro Agora você vai vir aqui O que aconteceu aqui Ah não É o coiso dele de 30 Que susto Você vai vir aqui Smooth né Deixa eu ver como tá E agora galera O que você vai fazer pra deixar bonitinho ó Tá vendo que tá meio que machado né Você vai dar a breve ó né Você aperta 3 Aí você vem nesse quadradinho aqui Segura Alt Clica com o lado que mira nessa linha aqui Aperta W Vem um bevel Vai ser puxa ó Só um pouquinho Aí você Aperta com a bolinha do mouse Assim pra cima Arrasta duas linhas só Arrasta duas linhas só Uma linha mesmo Vai ficar pesado essa bosta Você vem aqui e dá outro bevel né Pra arredondar um pouquinho Não precisa arredondar as curvas agora Aqui não precisa né Daí foi brisa a minha Aí você aperta W Vem um bevel Puxa ó Vai dar um andar só um pouquinho A curva ó Arrasta duas linhas aqui Você vem aqui ó Arrasta o taninho aqui Você vem aqui Arrasta o taninho aqui também Aqui você seleciona Não Aqui você seleciona Dá um bevel Puxa Aqui você seleciona também Dá outro bevel Arrasta umas três linhas aqui Acaba bonitinho assim Tá bom Você arrasta aqui pra cima Agora você vai selecionar Essa linha E essa linha Ó Você segura Alt e Shift Clica com o lado que mira aqui Pronto Isso aí É um bevel Puxa Pode encher Aqui mesmo Cássidinho aqui Tá bom Mano Mano Eu acho que daqui ficou Meio zoando Dá um escalho aqui Pra ele ficar meio que Ó O jeito que tava antes Tá vendo Ficou meio assim Dá um escalho Sem medo de morrer Ó Dá um escalho Ficou mais ou menos Essa ponteira Dá pra melhorar muita coisa Né Você vai fazer aqui Você vai Já acabou já O escape Tá feito Você vai fazer agora Você vai dar um Shift D Ó Sai do modo de edição Sai do modo de edição Aperta Shift D Ó Tá vendo Você cria uma cópia Ó Pra você puxar a cópia Você aperta G E o lado que mira Cancela Você cancelou Você desativa uma Mexe só na outra Desativa uma Só vai ficar uma Tá vendo esse bagulho aqui Ó Que fica aqui Que segura ali No chassi Sei lá onde segura Essa bosta Aperta Ctrl R Espera Como você não vai mais usar Essa parte aqui Você Você Deleta mesmo Pra não ficar atrapalhando Tanto Porque você não vai usar Mais isso Você vai usar Só essa parte Aqui Ó Ctrl R Puxa aqui Ó Aqui Dá outro Ctrl R Puxa aqui Do ladinho Dá outro Ctrl R Puxa aqui Dá outro Ctrl R Puxa aqui Também não Vai ficar tipo Essas linhas Aqui Você pega elas E Aperta P Agora você Deleta o resto Do escape Ó Deleta o resto Fica só isso daqui Né Aperta E S Não vai ficar assim Tá vendo Dá um Brevel Aqui ó Seleciona com Shift Não Alt Shift Né Você vai Do lado que mira Você vai clicando Na linha Você vem aqui Andar um Bevel Ó Adiciona aqui Duas linhas Dá Smooth Né Aí você dá Só um Set Origem Dá um Scalezinha De leve E ativa Aqui a Ponteirinha Ó Aí vai Meio que Meteu louco Aqui Tem bagulho Segura Ó O que você vai fazer Agora Você vai selecionar Meio que Essa parte Aqui E Essa parte Aqui Aí você Segura C Aperta C E aperta a bolinha Do mouse Aí pode selecionar Aí você aperta o lado Que mira Pra soltar Você Você vem aqui Em Bridge Bridge Eish Ficou Meio bugado Cara Você só faz Merda Hein Tiago Porra Você sonora Errada Ainda Isso é foda Isso é foda Bicho Aí Tá Bridge Adelopes Aperta W A galera Se vem Aqui ó Vou pegar Sei lá Aperta C Aí você vai apertando Aqui Segurando a bolinha do mouse É pra selecionar Selecionar Essas três Aqui ó Segura a bolinha do mouse Solta essa Solta essa Solta essa Solta essa Vê se tá na mesma reta Tá Se aperta Bridge Adelopes W Bridge Adelopes Né Aqui Não Ficou meio zoando Cara Fazer aqui Deixa eu ver Essa linha Aqui E essa linha Aqui Dá certo Aí você Aperta C Galera Eu tô alternando Entre o Z Ó Pra deixar a besta Invisível Invisível Você vem aqui Dar um Bridge Adelopes De novo Só pra meter o louco Tá errado Você vem aqui Nesse Bridge Adelopes Aqui ó Segura Shift Não Alt Que já é de lei Já Pra você dar um Bevel Mas eu acho que vai bugar A parte de baixo Aqui Esse bagulho Aqui por causa Do Bevel Não buga não Você faz assim Dá um Bevel Aqui Dá um Remove Double Bolsa E agora O que você vai fazer Você vai vir na visão 7 Você aperta 7 Dona um Pad Vai vir tipo na visão top Agora você vai selecionar Essa parte aqui E essa parte Não Essa é essa Você segura shift Clica com o lado Que mira nas duas Você aperta E Exinho Dá um Extrude Aí você aperta S X Y Eita Isso não vai dar bom É só você apertar S Puxar assim Confirma galera Pode confirmar Não galera Isso daqui vai ficar bem Tá ruim Deixa eu ver o que nós podemos fazer Nós podemos criar aqui Esse bagulho Aqui no meio Se fosse um Uma linha aqui no meio Da ponteira Aqui Pode ser um aqui Bridge Adlabs Se você Dá um Ctrl R Corta aqui Corta Tá Não Gasta O daqui Pra trás Aqui Pra trás Também Você seleciona Isso daqui Ô bosta Que merda que eu fiz da minha vida Volta Ctrl R Ctrl Z Desgrava Ctrl Z Aqui Ctrl R Cria uma aqui no meio Ctrl R aqui Arrasta aqui Pronto Seleciona essa linha aqui Puxa pra cima Não galera Tem que ser um pouquinho mais grossa Não tem não Aqui Aqui Aí você vem aqui Puxa pra cima Prontinho galera Só pra meter o louco mesmo Vai até alguma coisa segurando escape Muita coisa não Muita coisa não Tá errada Aqui já Já vem aqui já Eu não sei porque Seleciona aquela linha ali Da Ctrl Z Pra voltar Você segura shift Vai clicando Na encolada aqui Mira Shift Shift Alt Não Aqui Pronto galera O que você vai fazer agora Você vai criar um parafuso Você vai soltar Do modo de Não Antes de tudo Você vai criar Um material aqui Né Renomei com o material Pra Segura Sei lá galera Mete o louco Coloca aqui Aperta Tab A Pra selecionar tudo Dá Sai Pronto Você clica aqui no escape Cria um material Cria outro Coloca Chromo Você vem aqui Deixa um cinza Arruma especular Aqui mais ou menos Aperta A Dá Sai Antes de tudo Você dá um remove Double Não tem nada Agora o que você vai fazer Você vai criar Você vai fazer isso não Você vai dar um move Aqui Você aposta Pra cima Aqui Tá muito pequeno Tá estranho Isso daqui Mas não importa Vocês fazem do jeito Que vocês acham É o melhor E vocês vêm aqui Shift A Sigo R 90 Z X Z Y R 90 Você vem no 3 De novo Tá vendo Essa bolinha laranja Você diminui Aqui mais ou menos Tá Você vai dar um G X Você vai dar um R R Z Pode ser R Y Também pode ser Antes de ter que R Y R R Não R R X Puxa R Z Agora sim R X Pronto Pronto Agora você aperta tab Se aperta A Selecionar ele tudo Aperta E Aperta tab A Selecionar ele tudo Aperta Ué Tá bugado Tá bugado Essa daqui Ah porque Tá no modo De Fácil Você aperta E E X Você aperta S Confirma E S Confirma E G X Confirma F Aí você vem aqui De novo Lá Não Puxa Seleciona essa linha Aqui Aperta X Puxa lá pra cima Aí você vem aqui Segura aqui Shift Alt Aqui E Aqui Dá um B Bota uma linha Aí Da Smooth Aqui você dá um Smooth Aqui você Cria aqui Sei lá Cria Aqui Verde A A Sing Aperta A Em tudo Dá um Ctrl J Remove Doubles Nice Tá feita Ponteira Aqui Sport 1BJ Mask Top Ponteira Ponteira Você vem aqui Deleta Não era pra deletar Mas eu Sonora Ponteira 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 Ponteira